Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vosso, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, Mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, Alguns daqueles que estão aqui não morrerão Antes de verem o Filho do Homem vir com o seu reino. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Eles percebam que No Evangelho de hoje, Jesus deixa Um questionamento. Ele faz, melhor dizendo, Ele faz uma pergunta Que nos leva a nos questionar. E esse questionamento, ele tem que levar-nos A uma revisão de vida. E não somente uma revisão de vida, Uma revisão de vida que deve gerar mudança. Porque senão nós vamos colocar Em perigo a nossa salvação. Conquistada pelo sangue dele na cruz. Então vejam A pergunta que Jesus faz. De que adianta Ao homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua vida? Essa vida aqui nós podemos colocar a alma. De que adianta o homem Ganhar tudo nesse mundo Que esse mundo oferece? Lembrando que Nós temos três inimigos Da nossa alma. Nós mesmos. E aqui simboliza a carne Com seus diversos pecados. O mundo Onde nós vivemos Com tudo que lhe oferece de pecado. E o próprio diabo. São os inimigos Da nossa alma. Eles estão aí Constantemente Fazendo de tudo Para que nós Não nos salvemos. Então agora Jesus Coloca isso. De que adianta O homem Ganhar o mundo inteiro? Então vamos Colocar isso Na prática Para nós Entendermos melhor De que adianta De que adianta Você Roubar Tanto E perder a sua alma? Quantas pessoas aí que Elas roubam Elas vivem De uma forma Desonesta No seu trabalho Vai pegando daqui Vai pegando de lá E se torna rica E depois você olha Para dentro da tua casa E você vê assim Olha Tudo que você tem Na tua casa Você ganhou De forma Desonesta A televisão Dá uma olhada Aí na televisão O seu computador O celular Que você tem na mão A roupa Que você tem Tudo De forma Desonesta Então de que adianta Você ter Tudo isso E na hora Que Jesus Te chamar Você ser Condenado Ao inferno Porque é isso Que Jesus está dizendo Porque o filho do homem Quando ele vir Na sua Vierna Ele virá na sua glória Com seu pai Do seu pai Com seus anjos E então Olha E então Retribuirá De acordo Cada um vai Retribuir De acordo Com a sua Conduta Conduta De desonesto Vai ser Condenado Pela desonestidade Conduta De honesto Vai ser O Absorvido Quer dizer Não é que vai ser Não vai ser Absorvido Vai ser salvo Então eu repito Tudo que você tem Na tua casa Você roubou De quem? Você está pronto Para quando O senhor te chamar? Uma vez Estava eu lá No confessionário Graças a Deus O confessionário Tem aquela Gradezinha E ainda tem Aquele véu Eu faço questão De ter colocado O véu Para eu não ver Quem está Do outro lado Que aí a pessoa Vem, confessa Recebe a absorção Vai embora Eu não sei quem é Estou lá Eu sentado Aguardando A alma Chegar Atribulada Pelos seus pecados E de lá Do outro lado Eu ouço Uma voz Voz de um homem Chorando 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 E qual é o seu Desespero Meu filho Fala Fala os seus pecados Padre Eu estava vivendo Um caso Com um outro homem E eu achava Que isso Não tinha problema Nenhum Ainda mais Que todo mundo Fala Qual o problema Que tem De você amar Uma outra pessoa Mas eu estava Amando um homem E vivendo Uma vida errada Com um outro homem E aí Padre Eu folheando A Sagrada Escritura Eu me deparei No livro Do Levítico No capítulo 18 22 Os meus olhos Foi ali Naquele versículo Padre E ali Dizia assim Não te deitarás Com um homem Como se fosse Mulher É uma Abominação Caiu um véu As escamas Dos meus olhos E naquele momento Eu me desesperei E eu disse O que é que eu estou fazendo Da minha vida Se Deus está dizendo Que um homem Não pode deitar Com outro homem E aqui Uma mulher Não pode deitar Com uma outra mulher O que é que eu estou fazendo Da minha vida Padre Eu terminei E eu não quero mais saber disso Mas eu quero saber uma coisa Ainda tem jeito Para mim Padre Tem jeito Para mim Ainda Eu disse Claro meu filho Que tem jeito Se você Se arrependeu Do pecado Você não quer mais Saber disso E você está pedindo Perdão a Deus Claro que tem jeito Você está Agora você entrou No caminho da salvação Aí agora eu falo O contrário De que adianta você Continuar nessa vidinha Convivendo com outro homem Você sendo um homem Ou você sendo uma mulher E convivendo com uma outra mulher De que adianta Você viver nessa vida E depois você perder E depois você perder a sua alma Quando Deus te chamar Aquele homem Veio desesperado E saiu da vida De que adianta você continuar Nessa vida Estou dando esse tempo Que é para eu E você pensar Eu fico pensando Naqueles advogados Que tem por aí Que eles estão ricos Ganhando muito dinheiro De forma desonesta Mentindo Com uma lábia maravilhosa E consegue mentir E com uma lógica Do sofisma Porque o sofismo É uma forma errada De argumentação Você usa Erros e mentiras E convence o outro Com o erro E com a mentira Usando da mentira Então eu pergunto De que adianta Todo esse dinheiro Seu Ganhado Que você ganhou De forma Tão desonesta Enganando um E enganando o outro E na hora Que Deus te chamar Você perder A sua alma E você Que aí Tem o seu trabalho Você vende Muitas coisas Mas o preço Não é esse É dez reais Você está vendendo A onze Porque os dez reais Você já tem o lucro Mas você colocou Um real a mais Isso é desonesto Então de que adianta Você estar lucrando No final do mês Ganhando muito dinheiro O seu carrinho Que está lá Olha Esse carro Que você tem Zero quilômetro Novinho É dinheiro Roubado É um carro Roubado Porque você Roubou lá Nas coisas Que você vendeu Então de que adianta Você ter esse carro Roubado Porque é roubado Você comprou Com o dinheiro Do seu trabalho Mas que você Está vendendo Colocando o preço A mais Então de que adianta Você ter esse carro E ter essa casa E depois Quando Deus te chamar Você perder A sua alma E ir para o inferno Vou repetir O que Jesus disse Porque o filho do homem Virá na sua glória Com seus anjos E retribuirá a cada um De acordo Com a sua conduta De que adianta Você continuar Praticando Esses abortos Um atrás Do outro E você diz Que não tem problema Porque Do seu corpo Você faz dele O que quiser Só que você sabe Que essa criança Que está dentro Da sua barriga É de Deus É filho de Deus E que adianta Você continuar Praticando esses abortos E no dia Que você for Ao encontro De Deus Você ter que Prestar contas E você perder Também a sua alma De que adianta De que adianta Levar essa vida errada De que adianta Você Está vivendo Com uma pessoa Que é divorciada Mas essa pessoa Que é divorciada Ela foi casada Na igreja E ela não resolveu O problema dela ainda De que adianta Você estar com a mulher Do outro De que adianta E depois você Perder a sua alma Porque Jesus fala Que isso é adultério Então se você Pretende ficar Com essa pessoa Então viva com ela Como irmão É o que a igreja ensina Viva como irmão Então Até que resolva O seu problema Mas você Mas você Não quer viver Como irmão Então está bom Então continue Nessa vida Porque de que adianta Você viver Com uma mulher Que não é sua Ou com Ou com o marido Que não é seu O esposo Que não é seu Viver numa vida Normal E depois Você perder A sua alma É triste Quando nós Padres Ouvimos Pelo menos Para mim é triste Eu não sei se Para outros são Aquela pessoa Que vem assim E diz assim Olha padre Eu não podia Me confessar E nem receber A comunhão Porque eu vivia Junto com uma pessoa Mas hoje padre Eu vim me confessar Porque ele morreu Que triste Ele morreu Não era para ter morrido Antes de resolver O problema Então agora A pessoa vem Ela é absorvida Do pecado dela E o tal Companheiro dela Que ela não podia Comungar E ela não podia Receber Não podia se confessar Agora ele Foi Para onde? Se morreu Nessa condição De que adiantou Pode me dizer Ah padre Você está julgando Como que eu estou julgando Se é uma verdade Você convivia Com uma pessoa Que você sabia Que você não podia Comungar E você não podia Se confessar E ela morreu E agora você Veio se confessar Dizendo assim Agora eu posso Me confessar Você agora Se salvou E o outro Se perdeu Essa é uma verdade Mas está bom Você está absorvido Fique em paz E que adianta Você continuar Tendo caso Com essa criancinha Usando Essa criança E ninguém sabe E você está usando Essa criança E você ainda diz Assim para a criança Se você falar Alguma coisa Eu vou Fazer alguma coisa Com seu pai Ou com sua mãe Ou sabe lá quem De que adianta Você continuar Nesse casinho E depois Você perder A sua alma Perecer no inferno Para sempre De que adianta Vai largar Essa vidinha Ou não vai Vai parar Com isso Ou não vai De que adianta Você viver De mentiras Você mente 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 Vive mentindo E olha bem E nessa mentira sua Você está se dando Muito bem Olha Você está produzindo Muito com essas mentiras Suas E de que adianta Você mentir Tanto E depois Você perder A sua alma Porque os mentirosos Não herdarão O reino dos céus Vocês estão vendo Meus irmãos A seriedade Do evangelho A seriedade Da vida cristã Como eu tenho dito As pessoas Pensam Que ser cristão É fazer teatro Não é fazer teatro Entra na real Entra na realidade Eu tenho que entrar na realidade E você também Não brinquemos Porque nós não pensamos Que Deus poderá vir nos chamar Só que Deus está chamando Está levando Eu vou terminar Dizendo assim Olha Depois que você faz Todas essas coisas Você consegue Se olhar No espelho E ficar tranquilo? Ali Quando você acorda De manhã Que vai no espelho Para escovar os dentes Ou você pega o celular E hoje o pessoal Usa também o celular Como espelho Aí você se olha No espelho Para se maquiar E pintear os seus cabelos Para você ficar bonitinho Só que A aparência está boa Mas sua alma Está suja E imunda Fedida como um chiqueiro Sujo como um porco E uma porca Você consegue Você consegue Se olhar No espelho E saber Que a tua vida Com Deus Não está certa Não está correta E você Se olha No espelho E você Fica tranquilo Será que na hora Que você se olha Com o espelho Aí Deus diz assim Meu filho Você está errado De que adianta Você está Vendo Essa vida Meu filho E depois você perder A sua alma Está chegando a tua hora E eu vou te chamar A qualquer momento Meu filho E quando é que você vai largar isso Aí você simplesmente Faz assim Você abaixa os olhos Para não te ver Porque o espelho Mostra o que tu és Para você Mas para os outros Não Porque para os outros Você pode enganar Muito bem Então A última frase Do dia de hoje É para mim E para você Não fica pensando Que eu estou Condenando você Não Eu estou Levando você A consciência E eu também Porque se eu estou Vivendo uma vida De sem vergonha Hoje Jesus está dizendo Também para mim Padre José Augusto De que adianta Você levar Essa vida De sem vergonha E perder A sua alma Eu também estou nessa Também estou me revendo E a última frase Do dia de hoje É essa Ainda há tempo Ou será que não? Você já parou Para pensar Na vocação sacerdotal? E você sabe O que é preciso Para se tornar um padre? E quanto tempo Leva esse processo? Pensando nisso Preparamos um conteúdo Sobre vida sacerdotal Acompanhe comigo É preciso Dedicar-se bastante Pois são anos de estudo Para ser ordenado padre Para se tornar padre É preciso Frequentar o seminário Fazer uma faculdade De filosofia Por três anos Um ano de apostolado E mais quatro anos De faculdade de teologia É muito conhecimento Vocês não acham? Mas convenhamos, né? Todo esse tempo de estudo É necessário Porque o sacerdote É o responsável Por levar os ensinamentos De Jesus Cristo A comunidade cristã Vamos conhecer O padre Silvio César Da paróquia Santa Terezinha Na cidade de São Paulo Viver a vocação sacerdotal Nesse tempo de formação No seminário Na faculdade É um ritmo Bastante interessante Primeiro O fator da convivência Viver com outros jovens O caminho de formação Quer a formação acadêmica Quer essa formação específica Da vida do seminário A rotina de vida É muito interessante Temos uma programação De estudos particulares As aulas da faculdade Os momentos da comunidade Os momentos de oração E claro, né? Como uma vida de jovens De vez em quando Também um passeio O esporte Então são atividades Que compõem O nosso dia a dia As aulas sempre Muito bem preparadas Bem cuidadas Nós temos a formação Da filosofia No primeiro momento E depois a formação Da teologia E nós salisianos Além dessa formação Vivemos também O tempo do noviciado E um tempo Que chamamos de tirocínio Ou seja Realizamos num trabalho Pastoral Já um pouco a formação Que adquirimos Nesse tempo Da nossa caminhada religiosa De maneira que Nesses estudos Aprofundamos muito Do pensamento humano E claro Esse conhecimento De Deus A partir de toda A eclesiologia Todos os temas Referentes Da teologia Que facilitam Ajudam Orientam Imprimem No coração De um sacerdote Esta caminhada De anunciador De pregador Do santo evangelho Da palavra de Deus Esse tempo De formação Claro Dentro da Nossa caminhada Depende muito Também daqueles Que vivem A vida diocesana E da vida religiosa Entre sete Oito Dez Onze Doze anos De formação E depois Temos a vida toda Para essa Bonita Para esse bonito Caminho Que realizamos De escolha Como sacerdotes Como religiosos Vocês puderam Conhecer um pouco Do Padre Sul Mas a vida De um sacerdote É muito diferente No dia a dia Ser padre Na rotina De uma paróquia E também Na vida de comunidade É um ritmo Bastante intenso Porque a vida De comunidade Ela tem Essa característica Muito especial Da convivência O tempo De oração O tempo De meditação As refeições Que fazemos juntos O dia a dia Quando também Encontramos um tempo Como comunidade Para um lazer Um descanso Curtir um pouco A vida dos irmãos O sentido de fraternidade Que é muito bonito Também Na nossa caminhada Enquanto pessoas Que vivem O celibato Vivem Essa vida De intimidade Essa vida Como pessoas sozinhas Mas que nos abrimos A essa dimensão De sermos irmãos Em comunidade E claro Dentro de uma paróquia O ritmo É bastante intenso O tempo todo Procurado por pessoas As celebrações Os eventos Que realizamos As pastorais Que acompanhamos Enfim Tudo isso faz Com que o dia a dia Ele se torne intenso Claro que cada Ambiente paroquial Cada espaço Que adquirimos Eles são carregados De muitas atividades Desde o processo De administração Dentro de uma paróquia Toda a dimensão Pastoral E claro A dimensão sacramental Que é o ponto Essencial De uma De uma atividade Pastoral Dentro da paróquia No fim de tudo É você terminar Um dia feliz Porque você Sair da cama Cedinho Retorna bem à noite E tenha certeza De que o seu dia Foi muito rico Porque você pode ser Um sinal Da graça de Deus Na vida dos irmãos Na comunidade E na vida Desse lindo povo de Deus Que nos procura Com muita sede O tempo todo Para confissões Para orientações Para os sacramentos E serem também cuidados Como filhos e filhas de Deus Para ser um bom sacerdote É preciso viver Com intensidade As propostas formativas Da congregação Ou da diocese Que escolheu Para exercer O seu ministério Porque quem atendeu Ao chamado de Deus Para ser um dos divulgadores De sua palavra Precisa ter uma experiência Rica e profunda com ele O chamado vocacional Eu posso imaginar Ele foi chegando ali Pelos meus 12, 13 anos Ainda adolescente Eu achava muito bonita A figura do sacerdote Não tinha muita noção Da grandiosidade Desta vocação Depois estudando Nos salesianos Fui também discernindo isso Com os padres Que ali trabalhavam Na minha cidade Em Cruzeiro Até que eu senti Fortemente esse desejo De entregar a minha vida Nesta missão Fui vendo Esta linda Forma de Dom Bosco A sua salesianidade E dar a vida Pela juventude Assim Toda a minha caminhada O meu tempo De discernimento Com a minha família Também muito católica Muito cristã Me ajudou muito também A licençar Este desejo E aí Entrei logo Para o seminário No ano de 1990 Fiz toda a minha caminhada De formação Foram anos maravilhosos Me ordenei No ano de 2001 Portanto foram Dez anos de formação E desde que me ordenei Cada dia que eu acordo Eu agradeço a Deus Por ser sacerdote E poderia dizer Se tivesse tantas outras vidas Eu continuaria sendo sacerdote É viver essa santidade Essa radicalidade Experimentar sim Muitas vezes Os desafios Não é fácil Somos humanos Mas como é bom A gente ter sede Da santidade E viver Na alegria Do sacerdócio Do ministério Que abraçamos E assumimos Esse caminho De fidelidade A Deus Agradeço a Deus Esse chamado Procuro respondê-lo Na minha convicção Na minha santidade E peço a Deus Que eu possa ser Um sacerdote santo Para as pessoas Que me procuram Na semana que vem Vamos falar sobre Vocação matrimonial Com o casal Tami e Ralph Te espero lá